Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. Nosso tema principal é o desastre que está sendo a Olimpíada de Paris. Tivemos ameaça de atentado em aeroporto, sabotagem em linhas de trem, assaltos e mais assaltos, até o zico, galinho de Quintino do Flamengo, foi assaltado por lá. Pra completar, parece que a Janja pensou que ainda estava na Olimpíada de Tóquio. Vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês. É o multiculturalismo europeu dando o seu recado. Tem até um videozinho bem engraçado da primeira-dama, tá aqui vexame, gente. Antes disso, outras matérias. A primeira é essa aí no canto da tela. Venezuelanos que moram no exterior relatam dificuldades em registro para votação. Aparentemente, o sistema eleitoral venezuelano não permite que o cidadão venezuelano vote de fora do país. O Brasil permite isso, né? Na embaixada você pode ir lá, você pode votar. Locais específicos. Os venezuelanos têm que votar na Venezuela. Aparentemente, né? Porque se existem tantos venezuelanos, como isso está sendo relatado aí, né? Tantos venezuelanos viajando pra lá pra poderem votar, pra se livrarem do Nicolás Maduro, é porque não dá pra votar no exterior. E essas pessoas estão tendo enormes dificuldades pra conseguirem se registrar no sistema e poderem votar. É a sabotagem de sempre. A esquerda sempre dá um jeitinho, né, pessoal? Por exemplo, aqui no Brasil, o Bolsonaro não conseguiu registrar o seu partido, o Aliança pelo Brasil. Ah, tem um erro aí nessa ficha de inscrição dessa pessoa aí. Qual o erro? Ah, tá faltando um pinguinho em cima do i. É tipo isso, tá? Deve ser a mesma coisa que estão fazendo por lá. O Modus Operandi é sempre o mesmo, tá? A gente espera que o milagre aconteça e a Venezuela se livre daquele bandido, ele seja preso e leve junto alguns amigos aí de preferência, tá? Notícia boa agora. A gente espera que seja notícia boa, tá? O Alexandre de Moraes, pessoal, fixou uma multa pra que o pedido de progressão de pena do Daniel Silveira fosse analisado, tá? Duzentos e poucos mil reais, se eu não me engano. Só que as contas do Daniel e da Paola, a esposa dele, foram bloqueadas, então fica uma situação horrível. O doutor Paulo Faris, o advogado do Daniel, organizou uma vaquinha virtual e conseguiu arrecadar esse valor. E a multa foi paga, tá, pessoal? Então, a gente espera que nas próximas horas, nos próximos dias, o Daniel seja agraciado com a sua liberdade por conta da progressão de pena, já que cumpre todos os pré-requisitos. O nosso único receio é que seja mais um ato de, sei lá o quê, né, de sadismo do Alexandre de Moraes, porque a multa seria para ele analisar o pedido, tá? Para ele analisar. Pode ser que ele vá lá, ah, pagar a multa, vou analisar. Não, não vou dar. Eu, particularmente, não duvido de nada, mas vamos rezar aqui para que não seja o caso e o guerreiro Daniel Silveira finalmente saia da cadeia onde ele não deveria estar. Seria o início da justiça sendo feita. Tá muito longe ainda da justiça ser feita no caso do Daniel Silveira, mas pelo menos seria o primeiro passo. Parabéns aqui para a Paola, parabéns para o doutor Paulo, dois guerreiros também, tá? O Daniel tá muito bem cercado. Terceira notícia, pessoal. O governo deixou de publicar dados sobre mortes de Yanomames, porque ano passado deu ruim. O número de mortes aumentou. Eles viviam dizendo, colocando na conta do Jair Bolsonaro. A Marina Silva, naquela ocasião, conseguiu botar a culpa no bolso. Ah, não, porque foi tudo sucateado pelo governo anterior. Então, isso ainda é reflexo do governo Jair Bolsonaro. Só que ele já tá em 2024, segundo ano. Não dá mais para botar a culpa, né? E a gente vem vendo aí uma série de matérias, recentemente eu trouxe para vocês. A ausência de fiscais causa um aumento de 15% nas mortes de indígenas. Tivemos aí também o comandante do exército dizendo que não tem helicóptero para monitorar a Amazônia. Aumento de queimadas no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica. É um desastre, tá do outro. Então, para resolver o problema, o governo simplesmente parou de publicar os dados oficiais, tá? Então, o problema tá resolvido. Não morre mais em Anomami no Brasil. É assim que a esquerda lida com os problemas, para manter a narrativa, tá? Contas, essa notícia é séria, tá? Contas públicas têm déficit de 68, quase 68 bilhões. 67, 800, se não me engano, vocês vão ver daqui a pouquinho. Bilhões no primeiro trimestre de 2024. Pessoal, esse número é muito assustador. Eu vou mostrar esse gráfico aí pra vocês, em tela inteira, pra vocês entenderem isso aí. Esses números nesse gráfico se referem aos primeiros trimestres de cada ano. Vocês veem ali que no primeiro governo da Dilma, ela chegou a ter um superávit de 61 bi. Depois, esse superávit diminuiu, entrou no vermelho e bateu ali 54 bilhões de déficit. Aí, o Michel Temer assumiu, começou a resolver o problema, o Bolsonaro também diminuiu esse déficit, até que chegou a pandemia e ele disparou, chegou a 544 bilhões. Só que no ano seguinte, o déficit já tinha diminuído, bastante, inclusive menor do que aquele que a Dilma deixou. E aí, no ano seguinte, depois disso, no ano de 2022, batemos um superávit de 61 bi. Aí entra o PT. E aí o que acontece? Voltamos para o vermelho e agora, no ano de 2024, 67,8 bilhões de reais de déficit. Que coisa, né, pessoal? Mas extremamente previsível. O mais impressionante é o seguinte, é imposto atrás de imposto no rabo do cidadão e, mesmo assim, um déficit de 68 bilhões de reais. Eu não sei como isso funciona, né? Não sei como, porque no governo Bolsonaro, ele cortava imposto e tinha superávit. Agora, o governo Lula empurra imposto atrás de imposto e tem déficit. Nossa senhora, que coisa, hein? Mas eles insistem em dizer que era o Bolsonaro que destruía a economia. É o que acontece quando você troca Paulo Guedes por Fernando Haddad. Agora vamos falar aqui de Paris, pessoal. Começando pela canja. Porque é o seguinte, eu não sou especialista em moda, né? Mas eu acho que eu tenho um certo filtro, né? E a Janja apareceu lá no primeiro evento oficial como representante do Brasil. Ô, Geraldo Alckmin, que humilhação, hein? Que humilhação, Geraldo Alckmin. Mas ela apareceu lá, foi encontrar com o Macron, com a Brigitte, né? E tava com um vestido, galera, tô deixando um vídeo aí pra vocês, que parecia um roupão japonês. Ou chinês, sei lá. A Olimpíada anterior foi em Tóquio. De repente, ela achou que ainda tava no Japão. Que estava no Japão. E meteu esse roupão japa. Aí. É muita breguice, né, gente? Que coisa é o que eu falei aqui. Eu não sou especialista em moda, mas tem certas coisas que não tem como, né? Não tem como. Mas, enfim, vamos seguir aqui com as notícias. O Zico, pessoal, grande galinho de Quintino. Eu que sou do Rio, sou botafoguense. É o cara, assim, que a gente... Eu, pelo menos, nunca consegui ter raiva do Zico. Eu realmente admirava o cara pelo gênio que ele foi como jogador de futebol. Eu sei que tem gente que fala na zoeira, só fazia gol no Maracanã, não ganha nada pela seleção, mas o cara era realmente um gênio, um ponto muito fora da curva. E sempre teve uma postura muito correta, né, gente? Isso faz... É impossível você ter raiva do Zico, né? Diferente do Sócrates, por exemplo, que era um babaca, né? O Zico, não. O Zico sempre foi um cara muito centrado. Foi assaltado em Paris, levaram um Rolex, diamantes e dinheiro, tá? Total avaliado em 3 milhões de reais. Só um comentário aqui, eu não sei qual é o posicionamento político do Zico, não tenho a menor ideia, não me interessa também, mas se ele fosse um bolsonarista assumido, vocês podem ter certeza, as manchetes estariam tomadas. Bolsonarista, Zico é assaltado com diamantes e Rolex em Paris. Ia começar mais uma narrativa. O que o Zico tá fazendo em Paris com diamante? Mas como o Zico não é bolsonarista, todo mundo trata, dentro da maior normalidade, como deve ser. Não dá pra você sair aí presumindo que o cara tá fazendo alguma coisa errada, não é verdade? Então, mas quando a pessoa é bolsonarista, aí a coisa muda de figura, né? Tivemos também, pessoal, ameaça de bomba no Euroaeroporto da França. Esse é um aeroporto internacional que recebe voos apenas da comunidade europeia. Então, muita gente tá se deslocando pra assistir as Olimpíadas e chegando na França através desse aeroporto aqui. Vários países da Europa têm esses aeroportos, né? Então, houve uma ameaça de bomba nesse aeroporto, ele foi evacuado às pressas e aquele medo, né? Horas antes, linhas de trem foram sabotadas também. Mais de 800 mil pessoas foram prejudicadas, pessoas que estavam se dirigindo a Paris. Outras não, estavam apenas indo de uma cidade pra outra, de um bairro pra outro, mas foram prejudicadas, tá? É o resultado do multiculturalismo. Não foi por falta de aviso. Eu tava vendo ontem um vídeo lá do atentado dos Estados Unidos, do World Trade Center, pra um novo ângulo, era a alegação lá e tal, e eu fiquei pensando, 24 anos depois disso aí, depois dos caras derrubarem teorias da conspiração à parte, né? Derrubarem dois prédios daqueles ali, 24 anos depois, durante esses 24 anos, os esquerdistas da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, acharam que era uma boa ideia encher os seus países de muçulmanos. Ah, não, porque essas pessoas aqui são tranquilas, existem os não radicais e existem os radicais. Os não radicais são normais. Beleza. Boa sorte, meu camarada, boa sorte. Daqueles que participaram dos atentados em 2001, apenas um ou dois, se não me engano, eram monitorados, tá? Por agências de inteligência por apresentarem risco. Os outros não, eram muçulmanos normais. Como as pessoas dizem hoje, não, esse cara aqui é normal, não tem nada de errado com ele. Agora, você chega pra essa pessoa e pergunta assim, vem cá, irmão, o que você acha do World Trade Center? Você acha que aquelas pessoas ali que jogaram os aviões pra cima dos prédios, se tiverem pedido perdão lá, antes do contato ali, essas pessoas foram mesmo pro paraíso lá, se refastelar com suas virgens? A resposta que eu ouvi quando perguntei, sem exceção, foi sempre a mesma, de homens e de mulheres. Não faz sentido, porque eles não tinham que pedir desculpa por nada. Então, eu sempre falo pra vocês aqui, tá, pessoal? Quem quiser achar que é preconceito, que acha. Pra mim, é um conceito formado pelos anos, observando, por anos, observando o que acontece no mundo. Tem os que aceitam participar, que topam participar, e tem aqueles que batem palma. Podem bater palma na frente de todo mundo. Podem bater palma ali escondidinho. Mas dificilmente, aliás, se a pessoa segue o Alcorão, ela não vai recriminar isso aí. O Alcorão diz o seguinte, pessoal. Nenhum muçulmano deverá descansar enquanto o islamismo não for uma realidade global. É isso que diz. Porque muita gente nem sabe do que está falando. O Alcorão serve como lei e como o equivalente à nossa Bíblia católica. É o livro da fé e é também a lei. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Bíblia, pra quem é católico, pra quem é evangélico, e temos a Constituição. E as leis, no geral? O arcabouço legal. Os muçulmanos, não. O Alcorão é o livro sagrado deles, o equivalente à nossa Bíblia, e também o livro das leis, a Constituição dos caros. Então, não tem como. E eles seguem aquilo ali à risca. É a pessoa que diz que, ah, não, isso aí não é problema, não tem problema, não vai dar problema nenhum. Não sabe do que está falando. A Europa, os Estados Unidos, esses países desenvolvidos, estão enfrentando uma crise. Os casais estão tendo um filho, no máximo dois filhos. Casais muçulmanos, pessoal. Casais não, né? Cada mulher muçulmana tem, em média, seis, sete filhos. E como um homem pode casar com quatro mulheres, se puder dar a... É o que diz a lei, o que diz Alcorão. Se você puder dar ali as quatro mulheres o mesmo nível de vida, você pode ter até quatro. Se cada uma faz seis, sete filhos, vocês imaginem aí. Então, eles vão fazendo o filho, enquanto os europeus e os americanos não fazem, e o número vai aumentando, e a situação vai ficando incontrolável. Está aí o resultado, gente. Está aí o resultado. Não tem mistério. Mas tem gente que fecha os olhos e finge que isso não é verdade. Fazer o quê? Cada um fazendo suas escolhas aí. Mas vamos ver. Espero que a situação melhore por lá, porque realmente está feio. Está muito feio. As reclamações são constantes. É atleta do skate brasileiro, por exemplo, que foi largada na pista. Ficaram lá três horas esperando com fome, com sede. No refeitório do alojamento não tem carne, não tinha carne, proteína para os caras comerem, para os atletas comerem. Muitos atletas nem ficaram em alojamentos, porque não construíram um específico, como toda sede de Olimpíada faz. Então, vários ficaram em apartamentos, sem acesso ali, ao refeitório, com refeições balanceadas, cada um que se vire. Enfim, os quartos não têm ar-condicionado, pegada verde. É um desastre. É um desastre. A gente só espera que esse desastre seja mitigado dia após dia e que a coisa acabe bem. Isso que a gente deseja, sem nenhuma perda. Pelo menos isso. Um forte abraço e a gente se vê por aí.